Starcraft 2 Wings of Liberty O primeiro de três episódios a serem lançados durante os próximos anos, o jogo é possivelmente o maior lançamento para PC do ano A história de Starcraft 2 inicia há quatro anos após o final de Brood War, expansão do primeiro jogo Kerrigan e o exército Zerg estão inativos, e Jim Raynor e sua equipe estão tentando salvar o universo Enquanto um imperador corrupto tenta jogar os Terrans contra Raynor Como já é costume com os jogos da Blizzard, a história do jogo é incrível, mantendo o nível de qualidade que todos conhecemos e gostamos Os personagens são muito bem caracterizados, gerando uma empatia real entre o jogador e eles No Brasil, por sinal, esta caracterização ganhou um algo a mais O jogo todo foi dublado para o português brasileiro A dublagem é muito bem feita, traduzindo até mesmo gírias americanas para equivalentes brasileiros Até mesmo os nomes das unidades e alguns comandos foram traduzidos O que pode confundir um pouco quem jogou o primeiro Starcraft Mas nada que atrapalhe muito a jogabilidade A essência de Starcraft 2 permanece a mesma do primeiro jogo É um game de estratégia moderna, onde você tem que coletar matéria-prima, construir instalações e montar unidades O jogo combina isso com um dinamismo único, que faz você estar sempre atento a tomar decisões variadas O novo nível de dificuldade para a campanha, chamado de casual, certamente será um atrativo para jogadores novos E os três níveis superiores de dificuldade serão um desafio até mesmo para jogadores mais experientes A extensa campanha, que dura mais de 16 horas, também conta com atrativos exclusivos Ao final de cada uma das missões, o jogador retorna para a nave Onde ele pode atualizar unidades no laboratório ou no arsenal Falar com a tripulação, ver o noticiário ou até mesmo contratar mercenários Muito bem Agora eu e minhas aparições vamos terminar o serviço A gente vai matar o Mansk Starcraft 2 conta com gráficos incríveis também As cinemáticas que aparecem entre cada missão são belíssimas Dignas das melhores animações feitas em Hollywood Os cenários dentro do jogo também não ficam para trás Com um alto nível de detalhes em cada mapa Independente da fase em que você esteja jogando O nível de realismo dos cenários do game é sensacional O multiplayer de Starcraft 2 é outro aspecto que impressiona São diversos modos nos quais você pode disputar partidas ranqueadas ou não E até mesmo se aliar a outros jogadores e jogar contra o computador A nova batonete também merece destaque Agora ela conta com um sistema de chat que compreende todos os jogos da Blizzard Se você está jogando Starcraft 2 e seu amigo está no World of Warcraft Vocês dois podem trocar mensagens numa boa O sistema de matchmaking também é muito bom Você joga apenas contra jogadores que estejam no mesmo nível e na mesma região que você Se você joga com a versão latino-americana, por exemplo Você enfrentará latino-americanos Algo que aumenta bastante a qualidade da conexão das partidas Starcraft 2 não é apenas um dos melhores jogos do ano Ele é também um dos melhores jogos de estratégia já lançados Mais uma vez, a Blizzard, agora com presença oficial no Brasil Não desapontou os fãs e presenteou os jogadores com uma obra-prima que dificilmente será superada no futuro próximo Com um preço acessível de apenas R$ 50 no Brasil O que disponibiliza o jogo durante seis meses ao jogador Starcraft 2 já é o principal candidato ao título de jogo do ano Ben não puto fato analista ي З Golden travail E hatırrola вообще, isso vaisٹrar já quepra se esqueça de lear Mais isso não pode ser famosos colleges quebram Z erwartet Teus argumentos Mozambique Diz A